Quem aqui está precisando mudar hábitos no mercado financeiro? Mudar o hábito de tirar o stop do lugar, mudar o hábito de entrar antes na operação, mudar o hábito de não respeitar o gerenciamento de risco, mudar o hábito de não parar de operar quando deve, mudar o hábito de fazer um bom financeiro e acabar devolvendo. O Jota já colocou ali, o poder do hábito. Esse é um excelente livro que faz a gente entender melhor sobre o funcionamento da nossa mente nessa questão de criação, manutenção, modificação de hábitos. É um livro muito bom mesmo. Mudar o hábito de sair antes, Mayara, boa, esse também é fundamental, né? Porque senão a gente acaba virando mão de alface. Quando a gente é mão de alface, o que acontece? A gente aceita a perda, a perda está controlada, de boa, ok, sei perder, mas não sabe ganhar. E aí, o que adianta? A conta não fecha? Ou se fecha, fecha no zero a zero? Ou se fecha, fecha nas migalhas? Não adianta só a gente saber perder, a gente precisa também saber ganhar. Então, mudar esse hábito é fundamental também. O hábito de alongar a operação, o hábito de levar o trading até a posição final, tão importante quanto. Hábito de operar com o celular na mão. Trader Teus, parar com isso agora, agora mesmo, tá? Cara, celular, enquanto você está operando, é longe de você. Longe, de preferência em modo avião, silencioso, que você nem veja ele. Quando a gente vê o celular, a gente fica com uma tentação de pegar ele, né? Parece que tem uma coisa que puxa a sua mão e você é obrigado a pegar o seu celular na mão. Mudar o hábito de fazer trades de vingança, boa, Bruno, o mercado não te deve nada, o mercado é imparcial, o mercado é sempre como um tabuleiro de xadrez. Eu precisei mudar muita coisa e ainda preciso mudar algumas coisas. David, essa é a vida de trader. Pra você ser trader, você tem que mudar muitas e muitas coisas. E principalmente coisas na sua mentalidade. Por quê? Porque ninguém nasce trader. Ninguém chega no mercado com a mentalidade de trader. Não, você precisa se formar, você precisa se moldar trader. E se moldar trader é aceitar perder, é aceitar que vai errar, é ter rotina, é ter o hábito diário de estudar, estudar os seus trades, estudar o mercado. Então, sim, muitas coisas você precisa mudar na sua vida pra que você realmente se desenvolva um bom trader. Aí alguém pode me pedir, eu quero deixar isso bem claro. Luana, mas realmente é preciso esses hábitos todos que todo mundo fala, esses hábitos dos grandes traders, que é acordar cedo de manhã, fazer rotina matinal, meditar, fazer morning call, rever as operações, fazer diário de trading, esses hábitos, cuidar da alimentação, fazer atividade física todos os dias, realmente eu preciso desses hábitos? Tipo assim, se eu não tiver esses hábitos, eu não vou conseguir ser trader? E a grande verdade é que não, você não precisa, não é obrigatório. Como assim, Luana? Mas eu já vi vídeo no seu canal, você falando, acorde cedo de manhã, faça rotina matinal para melhorar seus resultados, medite diariamente para ter mais gains, e agora você vem me dizer que nada disso é necessário. Nada disso é necessário, nada disso é pré-requisito para você ganhar dinheiro no mercado. Mas a grande questão é que o conjunto desses hábitos e essas mudanças de hábitos facilitam você a ganhar dinheiro, porque elas facilitam você a mudar a sua mentalidade. Elas aceleram o processo de você se desenvolver trader. Então quer dizer que eu realmente preciso? Preciso acordar cedo de manhã? Preciso fazer atividade física matinal para eu realmente ganhar dinheiro no mercado? Precisa ou não precisa? Mas talvez se você implantar essa mudança na sua vida, isso vai trazer impactos que vai fazer você ter mais disciplina no trading, vai fazer você respeitar seu plano operacional. E aí sim, você vai ter resultados melhores. Então entende que as coisas estão interligadas. A pessoa que você é na sua vida e o trader que você é no mercado financeiro, essas duas coisas estão intimamente relacionadas. E aí sim, quanto mais você melhora a sua relação com você mesmo, quanto mais você melhora a pessoa que você é na sua vida, maior o potencial de você melhorar e performar bem como trader. Por isso que a gente sempre recomenda, e por isso que eu vou continuar batendo na tecla de você mudar os seus hábitos na sua vida para você ter mudanças de hábitos, mudanças de mentalidade, mudanças de resultado no mercado financeiro. Mas se é realmente preciso, obrigatório, não é. Mas talvez para você é o que vai fazer realmente a diferença entre você conseguir ganhar e você não conseguir ganhar. Eu consigo citar dois traders que eu conheço, que vivem do mercado financeiro. Quando eu falo vivem, eu falo, estou falando de viver bem, estou falando de ganhar bastante, estou falando de ter liberdade financeira, de se eu quiser ficar dois meses sem trabalhar, eu fico de boa, passeando, viajando na vida. Eu conheço dois traders apenas, e olha que eu conheço centenas de traders que vivem no mercado. Eu vou fazer um cálculo aqui esdrúxulo, que com certeza deve ser mais, eu não sei quantos traders eu conheço que vivem no mercado, mas vamos supor que sejam, sei lá, 200 traders. Desses 202, ou seja, 1%, a gente já sabe que as pessoas que conseguem viver do mercado financeiro são poucas, são poucas. Já é uma gama pequena, já é um universo pequeno de pessoas. Desse universo pequeno de pessoas, 1% deste universo, dois traders, que não têm disciplina na vida deles, que estão aí, tipo, no fosse para a disciplina. Ah, fosse cuidar com a alimentação, fosse rotina matinal, fosse acordar cedo, não estão nem aí para se cuidar, não estão nem aí para a sua vida. Conheço dois, dois traders. Todos os outros tiveram que passar por uma profunda mudança de hábitos na sua vida para que eles conseguissem performar bem, ganhar dinheiro realmente no mercado. E claro que uma vez que você promove essas mudanças de hábitos, essa mudança de vida, você gosta. Isso te traz benefícios para a sua vida. E aí você mantém, uma vez que você implantou hábitos que são saudáveis, atividade física, meditação, alimentação, tudo isso você vai querer manter. Então quando você começar a ganhar dinheiro, você vai querer manter mais ainda. Até porque você quer ter saúde e disposição para curtir, para desfrutar o dinheiro que você está ganhando. Então pensem nisso. Tchau, tchau. 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 O que é isso?